Se um dia a gente se encontrar E eu confessar Que vi um filme tantas vezes Pra desvendar os olhos teus E se a gente se falar Contar as coisas que viveu O que esperamos do amanhã Será que pode acontecer? Pois paralelo ao personagem Eu quis saber mesmo É de ti Queria que fosses feliz Uma água calma inundar A sua margem de carinho Um peito aberto a quem chegar Como teu nome diferente Uma paisagem nos induz Uma paisagem de inocência Mas que se sabe e que conduz Conduz agora este momento O pensamento e os olhos meus Brilhando de emoção e grato Alguém que só te conheceu Num filme que viu tantas vezes Que este poema aconteceu A sua margem de emoção e grato Alguém que só te conheceu A sua margem de emoção e grato Alguém que só te conheceu A sua margem de emoção e grato Alguém que só te conheceu A sua margem de emoção e grato Alguém que só te conheceu Obrigado.